Me dá imagem aqui, por favor, me dá imagem aqui, me dá imagem aqui agora, lá no Mangabeira, atenção, me tira da tela e bota a tela cheia, pra quem tá em casa possa compreender, pode me tirar, moza, da tela e botar em tela cheia, em tela cheia, me tirando, porque você vai ver o seguinte, né, que a mulher, olha aí, presta atenção, eu vou pedir, olha, olha, ele atirando na mulher, primeiro, volta aí, olha, bota aquela imagem azul, aí ele sai correndo, olha, ele tá chegando aí, presta atenção, ele fala com alguém, ele fala com alguém, aí a gerente se levanta, tava sentada e ela vai falar com ele, ela tá falando com ele, conversando com ele, veja que ela vai dar as costas e ele vai atirar nela, ele vai atirar de frente, não? Quer ver? Vamos ver, ele tá falando com ela, ela deu as costas, eita! Aí ele vai, ela dá as costas, quando ela se vira mais uma vez pra ele, ela atira no tórax dela, veja de novo, ele tá em pé, ela tá sentada, ela se levanta pra falar com ele, e ela está falando com ele, e ele tá falando com ela, e aí ela vai se virar pra trás das costas, e depois ela volta, ó, aí ela vai voltar, ele agora atira e mata. Tá aí as imagens exclusivas pra você entender, esse cara tá preso e deverá morfar na cadeia, porque é um crime bárbaro, e ainda vim alegar, não, porque eu levei um currículo, não sei o quê, e tu imagina que todo mundo que levar um currículo, que entregar e não for empregado, sai matando. Vai morrer 10 milhões de pessoas num dia só, porque são 10 milhões praticamente de desempregados nesse país, tentando arrumar um emprego, levando o currículo pra todo canto. Tem gente que diz assim, eu já tô de mocotó inchado, de tanto andar, de entregar currículo por aí, e não consigo nada. Não é? Não é? Não tem jeito assim? E se a pessoa for matar por causa disso?